Foram entregues três novas viaturas da Brigada Militar ao 3º Batalhão Rodoviário no posto da RS-239, em Sapiranga. Durante a entrega, estiveram presentes os prefeitos Jararicá, Três Coroas e Sapiranga. A prefeita Corinha Moulin destacou a conquista e também ressaltou o trabalho da polícia rodoviária. Já o major Carpes também lembrou que em tempos difíceis é preciso aplaudir boas notícias. As três novas caminhonetes fazem parte de um total de 22 veículos repassados ao governo do Estado em março, por convênio entre a Secretaria dos Transportes, Brigada Militar e Empresa Gaúcha de Rodovias. O principal objetivo é facilitar o patrulhamento das rodovias do Estado.